Hoje é um vídeo de primeiras impressões e um box das fragrâncias da Tera Cosmético. Lá você vai conhecer o lançamento do Boss Bottle Elixir e também o Kit Concept, as fragrâncias de nicho lá da Tera, uma pegada bem conceitual, bem diferente. E a gente vai experienciar isso agora nesse vídeo de primeiras impressões. Sejam bem-vindos ao canal Satfrags, sejam bem-vindos a mais um lançamento da Tera Cosmético, vídeo de primeiras impressões. Vamos fazer aquele Discover hoje da casa, conhecer essa parte conceitual de nicho das fragrâncias da Tera. Se você quer conhecer a Tera de volumetrias diferentes, agora você tem a sua oportunidade de conhecer ela como decante, um trevo de 15ml ou até mesmo ir na volumetria de 50ml e de 100ml também. Você vai perceber que a Tera tem acesso para você que busca conhecer a fragrância de forma experiencial ou até mesmo adquirir em volumetrias maiores. Então não perca mais tempo, vou deixar um link aqui com um cupomzinho de desconto da Tera Cosmético para você fazer aquele Discover lá no site. Então não deixa de se inscrever, dá aquele joinha, é muito importante para a gente crescer, o nosso clube de membros está ativo. Fique à vontade quando puder. Em breve a gente vai trazer mais conteúdos da Tera Cosmético de perfumes também raríssimos. Aqui não trazemos só lançamentos, mas também focamos nos perfumes maravilhosos da casa. Em breve vocês vão ter a resenha do Opel, entre outros perfumes da Tera Cosmético. Inclusive vou fazer um top 10 já atualizado lá da casa. Então bora para o vídeo de primeiras impressões. Primeiramente a gente vai fazer um primeiras impressões bem rapidinho aqui do Reserve, que é contratipo do Boss Bottle Elixir, lá da Hugo Boss. Um dos melhores lançamentos do ano. E a Tera Cosmético, se atentando a esses lançamentos, trouxe o seu contratipo, o seu inspirado nessa fragrância. Aqui vocês vão observar que está na volumetria de 50ml, aqui na apresentação tradicional lá da Tera Cosmético. Olha que maravilha. Em breve vocês vão ter essa resenha no canal, eu vou trazer uma certa prioridade nessa fragrância aqui, pois é lançamento da casa. E vocês querem saber se o perfume tem similaridade, tem performance. Com certeza esse perfume aqui vai ser uma maravilha, pois o Boss Bottle Elixir é uma fragrância maravilhosa. Já vamos conhecer essa fragrância. Dá uma borrifada aqui na fita. Já abre muito similar. Aqui o Olíbano estourando aqui junto com o Cedro. Olha que delícia, gente. Que fragrância maravilhosa. Olha o cardamomo, ó. É bomba, viu? Já deu uma borrifada aqui, o bicho já estourou as notinhas tudo aqui, ó. É na pegada do Boss Bottle Elixir, que é um perfume bem intenso e marcante. Ficou muito bom esse perfume aqui. E na volumetria de 50ml. É uma fragrância que vai durar bem pra você. Acredito aqui de primeiras impressões que aqui é aquele famoso ditado. Poucas borrifadas, poucas ideias. Então é uma fragrância que compensa até comprar 50ml também. Que delícia, gente. Que perfume gostoso. Eu sou apaixonado com o Boss Bottle Elixir. Inclusive estendo isso para os demais lançamentos da linha Hugo Boss que vem nesse ano de 2023 para 2024. Só perfumes diferenciados. E já vou fazer um pedido lá para o Mário Toy Neto para trazer o decente Elixir. E também o Boss Triumph Elixir também. Só dá para trazer todo mundo aí. Pois essas fragrâncias ficaram incríveis. Agora que você trouxe o Boss Bottle Elixir, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Agora é hora de trazer os demais Elixirs da casa Hugo Boss. Ficou muito bom, hein, gente? Mas agora vamos conhecer os perfumes de início que eu estou mega curioso para ter essa percepção. Pois eu amo essas perfumarias diferenciadas. E a Tera já trouxe uns perfumes maravilhosos na linha Active Sense. E acredito que aqui será um toque-desafio a mais e trazer mais aquela proposta de enaltecer o olfato. Então bora lá conhecer os perfumes do Kit Concept. Bom, pessoal. Mostrar a apresentação aqui para vocês. Está lacrado. Aqui vem as quatro fragrâncias. Você pode adquirir lá na Tera Cosméticos. O Kit sai mais barato que adquirir de forma individual. Aqui na volumetria de 30ml. Ou o Del Parfum. Só para ver se eu não estou falando besteira aqui. Depois eu vou deixar marcado aqui como as fragrâncias vêm de concentração. Tá, gente? Para não falar besteira, eu estou conhecendo agora. São primeiras impressões e unboxing das fragrâncias. E olha como é que é legal. Vem muito similar àquele conceito lá do Kit da Active Sense. Só que aqui são quatro perfumes, hein? E a gente vai começar pelo primeiro aqui da Alice. Depois a gente vai falando posteriormente dos outros. Olha aqui. Ame Nômade. É o primeiro que a gente vai falar. Peguei na sorte aqui. Já vou colocar aqui de lado. Vocês podem ver aí pela apresentação. Olha que interessante. Vem no estojinho da Tera Cosméticos. Um frasquinho super simpático de 30ml. Olha que lindo o frasquinho. Maravilhoso. Esse aqui é bem escuro, hein, gente? Aqui na hora que eu gravo está com pouca luminosidade. Depois eu vou ver na luz mesmo. O que eu estou falando? Se eu não estou falando besteira. Vou tirar a primeira impressão dessa fragrância aqui. Vamos ver o que dá, né? Olha, de saída aqui me traz uma nuance até, vamos dizer, floral. Quase me lembrando rosa. Mas eu sinto que não é isso aqui, não. É outra coisa que está rolando. Aqui é especificado que é um perfume amadeirado, aromático. De início eu estou sentindo algo adocicado aqui. Parece que algo de base aqui já veio na saída. Tem um toque tipo de açafrão juntamente aqui com uma base aqui levemente aromática. Sinto bastante lavanda aqui de início. Mas é um perfume diferente de tudo que eu conheci, tá? Não lembra nada. É um perfume com uma pegada árabe de fato. Dessa é por isso que eu estou fazendo essa associação de açafrão. Ele traz essas características aqui. E tem algo aqui na base levemente medicinal. É um perfume com estrutura meio que árabe, viu gente? Não é que se pareça com algum perfume que eu conheço. Mas ele é uma fragrância bem diferente. Mas não achei desafiador ao ponto de achar que perfume diferente, pesado, muito denso, opulento. Não. Senti um amadeirado bem confortável aqui. E é gostoso também essa fragrância. Aqui eu preciso testar na pele, né gente? Estou testando aqui primeiramente de fita. É uma fragrância relativamente compartilhável. Pegando essas percepções aqui de início. Mas pode ser na hora que eu testá-la de forma isolada. Ele trazer outras nuances. Então não vou concluir nada precipitadamente. Para não chegar e causar alardes em você. Espera a resenha completa. Aqui eu estou pegando só as pegas de cheiro. Mas é um perfume que traz umas frutadas. Vai trazer esse aspecto bem oriental aqui. E amadeirado, aromático. É isso que eu estou sentindo no perfume. A fragrância traz bastante complexidade. Vai me demandar tempo para testá-lo. De aroma, delicioso o perfume. Muito exclusivo. Agora vamos conhecer a próxima fragrância. A fragrância que a gente vai trazer é o Infinite Paradox. Esse aqui é um oriental compartilhável também. Perfumaria de nicho lá na Tera Cosmético. O frasquinho tem uma cor meio âmbar, amarelo. Então dá para ver aí com detalhes. Infinite Paradox. Olha que lindo. Esse aqui já abriu até mais aromático que o perfume anterior, tá? Que a gente conheceu. É bem fresco. Todos aqui estão trazendo bases bem orientais mesmo. Gente, muita coisa aqui de especiaria. Esse aqui em específico, eu sinto um toquezinho de ládano aqui bem acentuado. Gente, são perfumes bem complexos. Aqui o Mário trouxe fragrâncias diferenciadas. Trouxe perfumes aqui autorais com pegada de nicho. Bastante couro aqui. Estou sentindo a base aqui. Um toque levemente amarado. Agora está ficando mais fechado, viu gente? Está trazendo um aspecto seco. Muito amargo aqui. Será que vem dessa nota aqui de oud? Será que tem um oud aqui? Nossa, que perfume diferentão. Eu sei que muitas dessas fragrâncias, pelo que eu vi ali, lá no Fragantico, tem oud. Pode ser que esse oud aqui foi trabalhado num aspecto mais coriáceo nesse perfume. E esse aqui é um perfume mais opulento, mais denso que a primeira lá. Eu achei que o Amenômed traria esse aspecto um pouco mais intenso. E ele trouxe uma perspectiva mais aromática. Não que é um perfume facinho, mas aqui está trazendo um pouco mais de complexidade para o cheiro. Gostei, viu? Bem sumaçado, bem amadeirado. Bem gostoso. Com certeza, esse toque sumaçado aqui deve estar vindo uma nota de Styrex ou Beijoim. Exclusivasso, hein? Tô doido pra testar. Vou tentar trazer resenha dupla desse kit Concept, pra não ficar muito extensivo esses vídeos, pra não ficar muito longo, pra vocês conhecerem um pouquinho dessas fragrâncias de forma mais completa, né? Pois aqui são só as primeiras impressões, mas já está me impactando muito esses perfumes. Diferenciado. Esse aqui é um pouquinho mais desafiador que o primeiro perfume que a gente trouxe agora. Agora vamos conhecer os demais, pra ver se esse toque desafio aumenta um pouco mais. A próxima fragrância tem uma premissa de trazer algo mais leve, será mesmo? A gente está vendo esses nichos aqui, são bem exclusivos, bem diferentes. É o Bright Energy. É uma fragrância aromática, aquática. Vamos ver aqui o que acontece com o Bright Energy. Nossa, é muito ozônico de saída. Nossa, que delícia. Gostei bastante, hein? Sabe o que eu já tô sentindo aqui? Uma rosa com um toquezinho em dó. Olha, o perfume é complexo, não é facinho, como eu pensei. Olha as surpresas que eu tô tendo aqui dessa fragrância. Ele tem algo aqui, azedinho, frutado. Tem algo amadeirado aqui também. É um perfume que traz frutas cítricas levemente azedinhas aqui também. E uma base floral, viu gente? Tô sentindo aqui umas notas florais acontecendo no perfume. Não é simplesmente um perfume oceânico, aquático e ozônico, tá? Gente, que delícia de perfume. Que perfume exclusivo lá da Tera Cosméticos. Esse aqui vai trazer um toque mais aberto, tá? Que é fato, o perfume tá trazendo aspectos um pouquinho mais versáteis. Mas é um perfume com uma base amadeirada também. Todos aqui tem bastante profundidade. E tem notinha de hude nessa fragrância. Muito exclusivo. É muito diferente. E eu estou gostando bastante de avaliar esses perfumes aqui. Pois sai um pouquinho da caixinha, né? Dos perfumes comerciais, tradicionais. O lançamento lá do Reserved é uma fragrância que sai da caixinha. Pois o Boss Bottle Elixir é um perfume bem diferentão. Sai um pouquinho dessa proposta comercial. Mas aqui nos perfumes autorais da Tera, do Kit Concept, avança um pouquinho mais nesse degrau ali de perfumaria exclusiva. Agora podemos experienciar com custo baixíssimo fragrâncias de nicho autorais lá da Tera Cosméticos. E conhecer um pouquinho mais da perfumaria exclusiva. Gostei muito do Bright Energy. Já estou começando a ficar indeciso qual das três eu gosto mais. E vem a quarta aí pra gente conhecer também. Que delícia, gente. Que perfumes malucos. O nome seria esse. Não estou conseguindo interpretá-los ali de uma forma ampla. Eu sei que primeiras impressões isso é praticamente impossível. Você demanda tempo pra conhecer a fragrância, estudar a evolução, testar na pele. Onde esses tipos de perfumes trazem uma experiência diferenciada. Fita é muito subjetivo. Retarda bem a evolução dos perfumes. Serve mais pra você avaliar de uma forma mais técnica. De notinha. Pegar isolado. É mais pra essas características. Quando você experiencia na pele o jeito de se perfumar. Você vai ver essas moléculas reagirem com o seu DNA de pele e olfato. Estou doido já pra testar os perfumes da Tera. E trazer as minhas percepções pra vocês. Só que isso vai demandar tempo. Pois aqui no mínimo dois dias pra cada fragrância de teste. Então em breve a gente já vai começar a trazer essas resenhas especiais da Tera Cosmetics. Então vamos para a última e pra finalizar as primeiras impressões. Parece coincidência do destino. Mas deixei por última a Darkness Rose. Aqui é uma fragrância com toques animálicos. Tem civeta, tem castório. Meu Deus do céu. Vamos ver se essas notinhas são predominantes. Se elas são intensas. O interessante é que na pirâmide do perfume não consta a nota de rosa. Será que ela está oculta aqui? Tem especiarias, tem wood. Tem um monte de coisas aqui rolando no perfume. Ai meu Deus. Desafiador. Perfume animálico. Ai meu Deus. Cheiro de bicho. Até que não. Incrível, né? Vamos boifar um pouco no braço aqui. Esse eu vou boifar no braço. Gente, está muito de fundo essa vibe animal. Ela está trazendo profundidade aqui. Essas demais notas amadeiradas, especiadas. Não achei um perfume desafiador demais. Está aqui trazendo profundidade. Essas notas estão entonando outras. Viu? Aqui ele trouxe mais uma textura, essa vibe animada. É, mas aqui tem algo muito fechado. O castor está fechando com a notinha de wood aqui. E já trouxe um aspecto terroso, mais fechado, sumaçado. Bem dark mesmo. Aqui essa percepção que eu tive logo de início. Por isso que eu falo que perfume é pele. Na fitinha eu não peguei isso. Ó, na fitinha ele está bem cítrico ainda. Aqui o bicho já pegou. Gostei disso aqui, hein? Gostei demais. É um perfume diferentão. Esse é o tipo de fragrância para enaltecer o olfato. Bem exclusivo. A Tera não brincou nesses quatro perfumes. E trouxe muita exclusividade. Não tive referência alguma até agora nessas quatro fragrâncias de perfumes que eu já conheço. Lógico, lá nas resenhas, quando eu testar o perfume, pode ser que me faça algum gancho, link. E olha que eu tenho uma excelente memória olfativa e consigo muito bem ter essas percepções de perfumes que eu possa associar para trazer uma referência para vocês numa resenha completa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de primeiras impressões hoje da Tera Cosmética com inúmeros lançamentos. A perfumaria da Tera está bombando aqui no canal. Pedir lá vários perfumes para a gente trazer para o resenha. Vai ter o Liber. Vai ter outros perfumes aí. O Taurus Colônia para vocês conhecerem. Tem diferença com o Taurus, inúmeros conteúdos, além dos lançamentos que sempre estão vindo lá da casa para prestear vocês. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você achou nesse vídeo de primeiras impressões e dessas fragrâncias de lançamentos da Tera. Estou impressionado com esses perfumes e a complexidade de cheiro que eles trouxeram também. Não achei fragrâncias ultra desafiadoras, mas aqui aconselho vocês a esperarem aí as resenhas completas. Também trazer a percepção das outras pessoas também que vão sentir os perfumes. Mas de qualidade, matéria-prima, de construção, são perfumes extremamente complexos e eu gostei demais dessas fragrâncias. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado e uma resenha lá da Tera Cosméticos e primeiras impressões. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo.